No vídeo anterior, revelamos o primeiro ladrão do container do Renato Garcia. Quem quiser assistir só clicar no primeiro link da descrição, e nesse vídeo revelaremos o segundo ladrão do container. Bom, como sabemos todos os invasores são da própria casa Hunters, isso tá bem óbvio. E é sobre o perna seca que vamos falar e revelar sua identidade, que no caso é o guinobre, por alguns motivos que vamos te mostrar agora. Bom, primeiro temos a tatuagem, é possível perceber alguns traços da tatuagem na mão esquerda do ladrão. Justamente a mão, que o irmão de Renato possui tatuagens. Sem contar com seu físico, que chama a atenção, e é praticamente inconfundível com o dos outros da casa. Nessa cena, podemos notar que enquanto eles tentam abrir o container, logo ao lado está o cachorro de guinobre. A Mona Lisa, que nunca sai de perto dele. E também é possível ouvir sua voz claramente, enquanto ele está trancado dentro do container. Veja o trecho a seguir, e preste atenção. É possível ouvir claramente a voz do guinobre. Com tudo isso, comprovamos que ele é um dos ladrões, que estão tentando filmar o carro secreto, que Renato Garcia esconde. E vocês para de comentar que é eu, que não é eu! Bom, esse é o nosso segundo invasor, e vocês o que acham? Deixe aí abaixo nos comentários! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL